Música Quando entro em campo, sinto toda emoção No meio da torcida, bate meu coração Saúdo a todos no ciclo central A bola me espera na mata da cal O time todo ligado, o jogo vai começar Mas hoje é decisão, o time só vai ganhar Com toda a garra eu vou, ao solo pra quem vou Hoje vou arrebentar Mas hoje é decisão, o time só vai ganhar Com toda a garra eu vou, ao solo pra quem vou Hoje vou arrebentar Numa tabela de primeira, bato direto pro gol É gol É gol Somos super campeões Super campeões Mágica São Paulo E no gramado do Maracanã Um jogador japonês veste a camisa número 10 O seu nome Oliver Kisubasa Pai, tô pronto Podem ouvir a alegria da galera No estádio do Maracanã A decisão do campeonato brasileiro este ano Será entre São Paulo e Flamengo Olha lá, olha lá Os dois times já estão no gramado Colocando o número 10 nas minhas costas Eu definitivamente vou ficar aqui Vou me tornar o número 1 do Brasil Roberto Você veio, Oliver Esperei por você Roberto Roberto Você veio mesmo, Oliver O tempo voa, Oliver Oliver Kisubasa Que queria se tornar um jogador profissional de futebol há 3 anos Tornou seu sonho realidade Você chegou no topo do futebol brasileiro Como jogador do São Paulo Futebol Clube Oliver Kisubasa O número 1 O jogo vai começar Temos duas personalidades em campo Pelo São Paulo, o número 10 Que só tem 18 anos de idade Ele joga um bolão O seu nome é Oliver Kisubasa E da mesma idade Pelo Flamengo, o número 10 também Feita a seleção brasileira ser campeão no campeonato mundial dos juniores Quando tinha apenas 16 anos O seu nome Carlos Santana Conhecido por Ciborgue Esta é a primeira vez que eles jogam entre si Oliver Kisubasa Carlos Santana Quem será o melhor jogador brasileiro? Oliver ou Santana? Este jogo será tradicionado para 12 países via estratégia E é claro, para o Japão O país natal de Oliver Parabéns Você conseguiu, Oliver Boa sorte, Oliver Boa sorte São Paulo e Flamengo Que jogão, que jogão Olha lá, olha lá Vamos ficar cansados Porque temos muita experiência nesse tipo de jogo Temos que marcar um gol logo Agora, agora no começo Antes que nossos adversários animem Vai Oliver parte para o ataque Ele está driblando Está driblando o jogador do Flamengo Ele notou que os jogadores do Flamengo Não estão muito aquecidos Que ótima jogada Olha lá Oliver Kisubasa está botando para quebrar Vai, cara Oliver está tentando Um lançamento sensacional Que grande jogada de ataque no São Paulo Será que eles vão perder o primeiro gol? Eu não vou perder essa Olha lá, olha lá Eles estão subindo de cabeça A bola acaba sobrando E ela sobe, 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 sobe lá em cima Oliver está correndo em direção a ela Vou pegar a bola antes que ele chegue Vou fazer o Sampas Futebol Clube Onde o Roberto cresceu O número um do Brasil Oliver sobe em direção a bola Ele vai tentar o arremate E é gol! Gol de Oliver De Sumbasa para o São Paulo Sensacional! Oliver, Oliver, Oliver Meus parabéns, Oliver Foi um golaço É, eu tive sorte Eu peguei a bola numa boa posição Foi muito bom Não só o seu chute Mas também a sua jogada Você controlou a bola perfeitamente É, a bola é minha amiga mais importante Somos inseparáveis Uma amiga A bola só é minha amiga Quando eu venço o jogo Eu vivo para o futebol Eu sou um ciborgue Quem é o verdadeiro amigo da bola, hein? Ele ou eu? Vai ter uma resposta nesse jogo Veremos agora o que vai acontecer Santana partiu logo que o juiz apitou Ele vai em direção ao voo Como fez Oliver Pronto Santana Vai, Oliver Sua vida no futebol Não dura muito Você já teve muitos adversários Jogou com eles E venceu todos Agora Você tem que passar por esse obstáculo Chamado Santana Se você conseguir Será o número um do Brasil Oliver e Santana É a primeira vez que se encontram A bola Não consigo virar a bola Eu não posso dar a bola Para o cara mais importante da partida Ele tem um chapéu no adversário Ele passou por ele É a sua habilidade especial A virada de Santana Oliver tomou um olé É isso aí, Santana A defesa está indo na direção de Santana Mas Santana passa pela defesa Eu não vou perder Ele não perdeu Que peito Que habilidade Essa é a super jogada de Santana Será que ele vai conseguir empatar Olha lá Olha lá A grande jogada de Santana E é gol Gol de Carlos Santana Para o Flamengo Está tudo igual Olha lá Um a um no placar Oliver que chubada Vai tentar uma grande jogada Ele vai querer desempatar o jogo Finta pra lá Finta pra cá Que jogada sensacional Vem, Oliver Santana está na frente de Oliver O que será que vai acontecer? É um duelo especial Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Que jogada sensacional É a virada de Santana Não, eu não vou permitir isso tudo A grande jogada de Santana acontece de novo Ótimo Bom, então a virada de Santana é um salto mortal, cara Aprendeu, cara Um grande jogador lança para Oliver Ele vai em direção ao gol Ele vai em direção ao gol Vamos Vamos Fala em direção ao gol E atenção, atenção Será que ele vai conseguir marcar? Ele conseguiu Essa jogada, Oliver aprendeu quando veio para o Brasil Esse chute vai para todos os ângulos Parece que a bola voa no céu sozinho Esse é o chute voador de Oliver E é gol Gol de Oliver Tissubasa Para o São Paulo E o juiz apeta Final do primeiro tempo Oliver Tissubasa Eu vou te mostrar que sou definitivamente tão bom quanto você, cara Você vai ver a jogada que eu vou fazer agora E começa o segundo tempo E a virada de Santana acontece de novo É isso Oliver tenta segurar como Santana fez antes Olha lá, que jogada sensacional Santana defende a voadora de Oliver Santana passou por Oliver Santana está correndo Mas os seis jogadores do São Paulo correm até Santana O suporte do Flamengo está devagar Santana está sozinho Eu sou um ciborgue que não pode jogar futebol Por causa disso Eu tenho que ser sempre o número um Santana sempre passa a bola pela frente ou por trás Santana vai fazer o passe por trás? Ih, isso não é um passe Isto é o chute Águia de ouro E o águia de ouro acontece de novo A bola está indo direto para o gol do empate Atenção, será que vai entrar? E é gol O chute O chute Águia de ouro acontece um gol Está certo Se você tocasse na bola Poderia quebrar o seu braço Que estranho Ele tem um grande carisma e recebe tantos elogios E não dá nenhum sorriso Você não pode jogar futebol assim Santana Eu não vou perder Eu vou te ensinar como o futebol é divertido Sei Eu vou te ensinar como o futebol é ruim Ouviu bem, garotinho? Você não vai fazer mais nenhum gol nesse jogo Eu vou te impedir Ouviu bem, garoto? Certo Eu vou fazer o gol da vitória Da vitória do meu time Só dois jogadores estão jogando nessa partida Carlos Santana pelo Flamengo E Oliver Tizubata pelo São Paulo E olha o carrinho do Santana Que toma a bola e sai indo direto para o gol Olha lá O águia de ouro acontece de novo Será que Oliver vai deixar? Mas que jogada demais Oliver consegue interceptar a bola Vai Oliver Pegue a bola rápido Vamos, cara Vamos Se mexa Não consigo Meu pé direito ficou machucado Quando eu peguei o chute do Santana A bola é minha amiga E vai ficar comigo, Oliver Vai ficar comigo Vai ficar comigo A bola vai em direção ao gol O que será que vai acontecer? Na trave E a bola sobe O juiz O juiz não marcou falta não Porque a bola bateu na trave Não bateu na mão de ninguém Ai 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 Você viu como o futebol é ruim? A bola voou e voltou pra mim de novo Eu vou vencer, Oliver Eu vou vencer Se ele não tivesse acertado o meu braço Com certeza marcaria o gol Se esse é o seu futebol Vou vencer com certeza Olha como eu consigo chutar daqui, Oliver Eu vou me tornar o jogador número um O jogador número um do Brasil Olha lá, olha lá O Oliver impediu que o Santana continuasse Ah, não Não Mas a jogada continua Oliver Eu vou lançar você antes Que o Santana possa chegar nela Vai, cara Falta poucos minutos Pro final do jogo Quem vai fazer outro gol? A grande jogada está por acontecer Oliver, vai em direção ao ataque Santana É a última jogada Eu vou vencer você Eu vou vencer Eu vou vencer Eu pego Quem vai jogar primeiro na bola? Não Você é minha única amiga Me traiu Leandro Deixa pra mim É agora, é agora Agora, agora vai acontecer o gol E é gol Gol do Oliver Tisubasa para o São Paulo E o juiz Eu vou vencer Eu vou vencer o gol do que eu Não sei se você tem mais força E habilidade do que eu, Santana Mas minha cabeça nunca perde Por isso eu consegui O mais importante no futebol Não é o jogo individual E sim a equipe inteira O futebol é um esporte coletivo, Santana Você aprendeu o futebol errado Ouça, Santana O futebol é um esporte Onde a bola é ligada no coração de cada um É por isso que o futebol é amado por todos, Santana Amado no mundo inteiro Muito bem, Oliver Você tem a manha mesmo Você tem muita ginga, garoto Você é o número um do Brasil Qual é o seu próximo passo? É, bem O próximo passo É fazer do Japão O campeão na próxima Copa do Mundo Oliver Está prometido, Oliver Japão versus Brasil Vou jogar na final da Copa do Mundo, Santana Vou jogar E daí? Melhor assim Eu vou acabar com você duas vezes Duas vezes, Oliver Tchau Oliver, você fez um grande inimigo hoje na sua vitória Santana vai estar melhor da próxima vez Vai ser pior que agora Tome muito cuidado daqui pra frente Muito cuidado Tá certo, Roberto Com a raiva do inimigo Eu fico muito mais excitado Eu fico com muito mais garra ainda, Roberto Tchau 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 Música Um torcedor apaixonado Um garoto sonhador Que esperava ser um craque Um perfeito jogador O futebol era sua vida E o estádio seu lazer Toda vez que havia um jogo Lá estava ele e a você Mas o destino lhe sorriu O fascista apareceu Para um teste foi chamado E lhe disseram O lugar é seu O destino ajuda quem é craque O garoto então vibrou O destino ajuda quem é craque Todo jogo ele faz o jogo O que é 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 o